Alô galera que tá falando aqui é o Dejúmbra Avações do Reino dos Paredões Galera, vim dar um aviso importante pra vocês Que o nome do Mini Paredão vai ser Mini Paredão Alô galera que tá falando aqui é o Dejúmbra Avações do Reino dos Paredões Galera, vim dar um aviso importante pra vocês Que o nome do Mini Paredão Estoupinha vai ser cortado Vai ser Mini Paredão Prime Fique, beleza? E hoje por diante lá no canal vai ser Mini Paredão Prime Fique, beleza? E a galera que for novo se inscreva lá no canal Deixe o seu like e ative o sininho pra receber todas as notificações Que todos os dias eu tô lançando vídeo novo pra vocês lá, beleza? E vou botar dois vídeos por dia lá no canal, beleza? Tamo junto rapaziada, deixe o seu like, valeu!